e hoje eu passo por aqui em gratidão para agradecer a vocês alunos e seguidores obrigada queridos eu frequento a quase 30 anos o golfo mas nunca havia entrado nas torres do quite a brasil quaid o que fiz ontem só para mostrar para vocês muita gratidão por me motivarem sempre porque vocês me fizeram conhecer esse espaço simplesmente incrível em breve a rei baní matéria completa com tudo a respeito do marco simbólico que se confunde com o nome estado do quite aguardem